Música Quem não levanta a mão tá ligado, mas já tá ligado o odor da subaquilha como a gente falou Agride a mãe, a própria mãe por causa de dar a mão, Zadoninho E acude que tá sobrando a geladeira E aí, tchau Namorado, levanta a mão Você tá amorçado, tio, sem maldade, levanta a mão na parada Vem virar a porra, é assim, ó Só que é mamão, só que é minha porra Tente gritar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem virar a porra, é babia Seu parceiro Japa, responde pra mim, o que rima com helicóptero? Rima que você é muito ruim, hoje você tá em estado de óbito Você tá ligado, meu mano, que você é fraco, você é mortário Quer saber o que rima com helicóptero, não rimar comigo, vai ler um dicionário É, se eu tô em estado de óbito, você perdeu, tá em estado gasoso? Não, eu tô em estado de freestyle e na leste é o vitorioso É o estado que leva a Bahia, é o estado que é de São Paulo É o estado que tem o Japa que manda um bate pra casar pro caralho Mas o Vitória perdeu hoje no futebol? Não, o Vitória ganhou de Fuiabá e eu tô no meu lugar no sol Se você não entendeu, Basque, você não se destaca Alguém conhece o Basque na rima? Nossa, que pergunta fraca Você tá no seu lugar no sol, mas não tá de noite? Obviamente sim, não precisa falar, eu tô vindo hoje Mas você sabe não, tá de noite? Mas vai clarear, porque eu tô tipo castela e tô esperando o segundo sol chegar Ah, e você, o que acha da noite aqui na leste? Eu acho que é muita, muita mina firmeza e muito cabra da pet Igual sempre teve e eu sou sagaz E eu vou ganhar essa porra hoje igual eu sempre ganhei há sete anos atrás Há sete anos atrás você ganhou porque eu já ganho tava Quando eu tava, você não perdeu? Não, toda vez que o Basque colou e você também se fudeu Você entendeu? Qual que é a fita? Lembra quando eu colava? Ele ganhou duas edição seguidas Ah, é porque o Basque não tava É porque o Basque não tava, então fala sobre o otorinolarygologista Não sei, mano, porque eu não entendo nem de coração, eu não sou cardiologista Eu não sou médico, meu parceiro Mas você pode par Enquanto o assunto é rima, meu pai, se eu vou te esquartejar e vou te operar Se você falou de coração, como o sistema cardiovascular funciona? Eu não sei, mano, eu sou MC, para, você não se emociona Eu não sei como funciona esse coração, então vai se fuder Eu só sei que eu vou te matar e o seu coração vai parar de bater Viva de 3, 2, 1, Viva! Você é fraco, isso foi evidente Quando eu entro pra caseir, viva, eu entro na sua mente Você, namador viva, também não foi inteligente Eu não entendo de coração, mas só um coração valente É, só que eu não sou tipo o Washington que jogava futebol Mas olhando pra sua cara você é jogador de lau Eu não sei nem se você joga lau, eu não sei nem se você tá furante Eu nem entendo de lau, mas igual a Olimpíada Hoje você fica com o bronze, hoje você fica com o bronze E você tá ligado que não entende nada Já pega ele pra te matar na leste porque é mais gostoso bater na sua casa Você entendeu? Eu tô matando, sobre o coração eu ensino Eu te perguntei sobre o coração porque é o coração que eu boto quando eu rindo Abro uma coisa, eu vou ter que explicar Você me chamou de fraco, vou ter que concordar De fraco, não posso te chamar Tu quer parar, você fica fraco, você vai ter que melhorar É, eu vou ter que melhorar Mas toda vez eu te bato, então pra você ficar fraco você tem que triplicar Porque é muito ruim já, pra você não rima o décimo Você tem que melhorar 10 anos pra você atingir o nível péssimo O nível péssimo, atingir, você não conseguiu Se eu tiver no negativo é que eu tô abaixo do rio Perdi várias vezes pra você, é um desafio Vem na sua casa, a vingança vai se pular frio E gritou pra caralho e não falou nada Ele falou que vai me matar na minha casa Vai tentar me matar na casa A vingança é frio Abriu a porta, eu tava te esperando com um fuzil Pode gravir, não, você é uma vacinão Me espera com um fuzil, ele tem munição Ele me espera com um fuzil, você é uma fusão Se você for um milagre um fuzil, vem fazer na mão Não, seu arrombado Olha pra mim, olha pra você, seu peso pesado Porque você já sabe, na casa que prospera Já ouviu o ditado, Caíta Quera já era Mas o que tá aí, o que é que teve a ver Ele não me respondeu, tomando a rima clichê Ele falou sobre o porte físico, você se opõe É o ditado do favelado, você é grande, mas não é dois U é a clichê, u, u é a clichê U é a clichê, u, u é a clichê Olha a voz Tá porra pesado, hein Olha a prega Vamos lá, hein O jurado tá contabilizando aqui Porque é muita nota, é muita rima Pra pouco, pouca matemática Os caras de manas Vamos lá, hein Pode ir pra Jurados e três, dois, um Um terceiro round e um voto para a basque, certo? Vão pela plateia Família Um voto para o Terceiro! 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 O Analex vai precisar de vocês, caralho! Com o máximo respeito Levanta a mão, Analex! Terceiro! 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 Eu não sou corinthiano, mas eu sou garro, pois com garra que eu tô rimando Ele decidiu que você vai morrer, na verdade eu vou te dizer Eu tô tudo lá para o Vitória, eu não tenho time em SP Calma pai, tem uma vez que você não tá entendendo É muito fraco, na verdade ele tá desenvolvendo, por isso que o chagota de batido Falou de Corinthians, mal viagem, Yuri Alberto errou, você é o Yuri Alberto e eu a contagem Eu errei a contagem, só que a gente na sua hora tá pronta É porque pra bater nesse otário, mano, eu já perdi as contas Eu não errei a contagem, é que vai ser o verra Você não vai conseguir ganhar vida, até o apresentado ele quer te ajudar Mas isso não vai acontecer, ele falou que é o Rodrigo Garro Se toque, mano, eu vou te matar, fazer de respirar, mano, eu nem sou um cigarro Você é um otário, agora você tem lábia Ele é o Roger 10, quando o time precisa, ele sai correndo na parada Tudo bem, eu vou te matar, você sabe que você percebeu O Rodrigo falou que era quatro versos, você que não viu, você que não entendeu Ele falou que era quatro versos, vem seu trabalho Ele que me ajudou, tu quer porra? Você é só gripe igual um louco, não consegui entender Primeiro ele fala o vermelho, depois fala o pata roubado, então vai se foder Como se eu não soubesse contar, pra mim você é um paralelo Eu não sou matemático, eu sou MC, se eu tô na batalha é o MC a menos Ele tá viajando, em nenhum momento ele me responde, ele só sabe falar que eu tô gritando Realmente eu só rimo gritando, e eu rimo com o coração E se eu gritar, o que vai falar? Essa porra é liberdade de dispersão Mano, se você grita, você só vai estourar a caixa de som Enquanto eu tô estourando sua cara, fica que você não sabe rimar Eles gritaram o desespero, e o rumo calmei, e a força bateu é gritear Faz de pressa, vai pra puta que pariu Eles não gritaram para você, só gritaram porque você pediu Vou estourar a caixa, a gente é de favela Vou tá sincero, história, porque eu não preciso ver Eu falei que ele só sabia gritar, porque ele não mandou nada O pessoal nem ouviu o que ele falou, só gritou por causa da rima pressionada Vai tomar no seu cú, aqui não é quem rima bem Quem tá fora do mar que eu sei fazer isso também Um é a trincheira Um é a trincheira Um é a trincheira Caralho 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 Caralho